Aqui no município de Rolim de Moura e nos demais municípios do estado de Rondônia, as aulas continuam de forma remota. Porém, a comunidade aqui começou a questionar sobre a merenda escolar, de que forma que está sendo distribuída essa merenda escolar aqui no município. A gente vai conversar com a secretária de Educação e Cultura, Cleide Lopes, e também com o nutricionista Márcio Célio, que vai explicar um pouco mais de que forma que está sendo distribuída essa merenda e o que será, como será composto esse kit também. A merenda escolar está no nosso planejamento, nesse ano de 2021, por semestre. Esse semestre terá um kit e final do ano a gente vai estar entregando outro kit. Por que a gente não faz mensal? Porque o valor por aluno é 36 centavos, então não tem como a gente distribuir nada mensalmente. Então, o que o município pensou? Vamos fazer semestral, que a gente conseguiu contemplar um kit no valor de R$ 57,00 e vai ser distribuído a partir do dia 20 de junho. Então, a partir do dia 20, a gente vai estar repassando para as escolas e as escolas vão estar comunicando os pais para ir retirar. E nós vamos estar entregando um kit para todos os alunos, serão 5.350 kits. O Cleide, esses kits, na verdade, eles vão ser preparados por vocês mesmos, ou terão uma pessoa responsável para fazer? Então, o mercado, eles geralmente entregam no almoxerifado e no almoxerifado já saem os kits para as escolas. Nós estamos montando uma equipe para que chegue esse kit montado. E se não chegar montado na escola, a equipe vai estar ajudando a equipe escolar a montar o kit. Algumas pessoas acabaram questionando sobre, ah, porque eles estão entregando a cesta verde. Mas cesta verde não tem nada a ver com a semeca, é totalmente diferente, no caso, das cestas de vocês. Sim, a cesta verde é da Semas, é bem diferente da nossa. O nosso contempla a agricultura familiar, que a gente tem que gastar até 30% do valor com a agricultura familiar. Inclusive, vai ter alguns itens de verdura, de legumes, que faz parte dessa agricultura. No ano passado, nós já fizemos essas entregas, nós entregamos mais de 5 mil kits. Não houve problema. Então, o município está bem atento nessa questão de qualidade. Tem eu que vou estar atuando também, observando a qualidade. E nós temos várias partes, equipes que vão estar colaborando com isso. Nós temos no almoxerifado uma comissão de recebimento desses alimentos, que vão estar verificando. E também tem o CAI, que é o Conselho de Alimentação Escolar, que vai estar atuando no município, acompanhando as entregas nas escolas também. Para não correr o risco de receber no alimento porventura estragado. Isso, é. Sempre zelando pela qualidade e a integridade do alimento para chegar na mão dos alunos. E aí Obrigado.